Salve! Aqui quem fala é Kayseri Kani para mais um vídeo de The Last of Us Remastered Dando... Ixi, eu dei umas quedinhas de FPS aqui Dando sequência a... Né, nós finalmente fugimos de Pittsburgh Peraí, peraí, ele dando a sugestão da gente procurar o barco Vamos lá, né? Eu quero... Explorar Fique de olhos abertos Eu sou macaco velho Aquele restaurante que nós estávamos no vídeo anterior Ele tem em nenhum dos jogos do Uncharted Eu não sei em qual, mas ele tem em nenhum dos jogos do Uncharted Que é feito pela mesma empresa que faz os jogos do The Last of Us Tem uma porta aqui, ó Eu acho que é daquelas que só abre... Ah, não Eu sei que era uma daquelas que só abre... Ah, não É meio diferente na água Tá bom Tá, mais um Givina Bilhete do barco Vamos ler aqui Bem, parece que escapei do caos e da confusão por tempo suficiente Meu tempo no mar está chegando ao fim Estou com poucos suprimentos e este barco já viu dias melhores E sabe o quê? Isso iria acontecer mesmo Mais cedo ou mais tarde Acho que chegou a hora de ver o que sobrou da humanidade O que poderia dar errado, certo? Se você por acaso encontrar meu esqueleto Não pise no meu cânion Obrigado Aqui é um cara que... Pelo que dá pra entender pelo menos Né? Quando aconteceu toda a bagaceira Ele foi pro mar Foi pro mar enquanto deu Acabou a gasolina E ele decidiu que... Que não tinha mais o que fazer Né? Pelo menos é o que dá pra entender Vindo aqui, né? Deixa eu ver se dá pra ver o crânio dele, né? Que ele menciona pra não pisar no crânio dele E achar o esqueleto dele Vamos ver se tem o corpo dele aqui Aqui não tem, né? Mas deve estar por aí na ilha Vamos ver Ei, Ellie! Acho que encontramos algo Vamos ver o que é Ei, acho que isso chega até o outro lado Me ajuda com isso Beleza Vamos lá 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 Vão lays Você entra Certo Certo Apaguem as lanternas Certo Num, não, você passa Mas sim Alguém finalmente aprendeu Vão weighs ele falou apaguem as lanternas Ou acendem Musica Não entendi também. Beleza, estamos aqui nos esgotos. Está vendo algo? É um esqueleto aqui. Ah, ah! O que é o que achava que foi? O pessoal pode pegar esses vídeos mesmo. Joel, a gente deveria ver o que é aqui. Ok, vou olhar desse lado. Eu não sou para esse lugar. Se você abrir isso, eu posso rastejar para o outro lado e abrir a porta. Ah, é! Que rato grande! Vai lá, Ellie. A Ellie tem coragem, né? Ela não teme a nada, não. Vamos ver aqui desse lado o que é que tem aqui. É por aqui. Parece que tem um caminho. Bem aqui. Tá. O caminho é o lado dele aqui. O dela aqui deve ser para pegar algum item. Vamos lá. Bilhete do esgoto. Fique fora por alguns meses e o mundo não perde tempo em ficar uma merda. Para todo lugar que você vira ter infectados e não infectados tentando te matar. Humanos não estão mais no topo da cadeia alimentar, amigo. Estou meio chocado por ter sobrevivido tanto tempo. Tanto tempo. Esses esgostos são bem seguros. Saídas e entradas limitadas facilitam a defesa. E se alguém entrar aqui, posso despistá-los no labirinto. Posso não ser durão, mas sou rápido. Talvez eu precise esperar por aqui até que as coisas se acertem lá em cima. Acho que me tornarei um homem topeira dos esgotos. Beleza. Aqui é o relato de alguém que vivia nos esgotos. Vamos aí. Vamos aí seguir o caminho. Velocidade de recuperação. Velocidade de montagem, distância da escuta. Então veja isso aqui. Apesar de que a velocidade de recuperação é um bom item, né? Na hora da treta ali. Beleza. A gente pode sair por aqui? Não. Não. Não dá pra alcançar. Vamos ir nadar. Somos dois. Perrada. Tá. Essa parte aqui vai funcionar diferente, né? Como atravessamos? Tem uma sakura deenza. Saiba. Se você vem. Não é acabada de spray estar procurando em cima, né? Daí! Tem um perda. E quando tudo está acontecendo, deixa eu aproveitar que um lama. Mas ele ainda não o delic dicezinho acalto para acabar com toda por idade. Se tem deавать no impacto como Dilr marginal. Beleza Não passa né Não consegue né Por enquanto eu não sei o que fazer aqui não Ele não alcança Nessa parte ele mesmo disse Cheio de barato Tá beleza Que top hein Eu não lembrava aqui Mostrava uma parte da cidade Precisa assinar já aqui Já que ninguém nada Espera aí A porta tá emperrada Aqui tem um negócio Calma aí Top Harry, tente você É isso aí Beleza Cheguei do outro lado E aí Ah. Vamos ver o que é que tem aqui, né? Tá ouvindo? Ah. Que legal que você tem cunhada ali. Para certo, bro? Ah, muito bem. Que esperto. Quero sair do lobby desse lugar. Vê se o gerador ainda tem combustível. Nada. É isso aí? É isso aí. Tá, se eu caminhar por aqui, então eu vou descer. E lá tem o instalador, você lembra, né? O quartinho ali. E a mão. Merda! O quartinho ali, eu vou descer. Bilhete de troca. Ontem conheci algumas pessoas que não queriam atirar em mim à primeira vista. É chocante, eu sei. Trocamos alguns suprimentos e continuamos por nosso caminho. Eles tinham crianças com eles e pareciam bem assustados. Quase contei a eles sobre este lugar. E se eles fossem como os outros? E se? Sabe de uma coisa? Não me importa. Qual é o sentido de sobreviver se você não tem alguém para rir das suas piadas infames? Amanhã vou procurar por eles. Ver se querem se juntar a mim. Aqui, ixi. É o cara do... Na verdade, esse é o cara que escreveu aqui. É o do barco, né? Talvez ele tenha virado o instalador aí. Acabou conhecendo as crianças aqui da creche. Você vai ver a frente, né? O que aconteceu. Só porque esses jogos contam a história além das histórias... Da história para a chave, né? Você lê alguns documentos. Não é aquele... Algum incessante. É um documento ou outro que você lê. Não é uma chatice tipo o control. E stop. Beleza, vamos lá. Não é um adílio de cima. O quê? É um tipo de alarme. Não escuto nada. Alguém morava aqui. Parece que não mora mais. O que ficaria aqui? Bom, alguém pensou que podia manter um lugar assim, senhor? Tá. Tá. Temos uma nova arma aí, né? Legal. Fique calmo. Ei, Sam. Fique perto da... Você viu isso? Vamos fazer silêncio, ok? Vamos fazer silêncio, ok? Vamos fazer silêncio, ok? Beleza, vamos seguir aqui, né? Beleza, vamos seguir aqui, né? A gente vai fazer silêncio. Quem mais preto é que nossa direção? Ai, precisamos ver mais. Bom, acho que sabemos o que aconteceu com essas pessoas. Havia instalado agora para dizer que eles se foram afastando. Vamos continuar. A gente vai fazer silêncio, ok? Vamos ver a capacidade de raciocínio do Joe, né? Bilhete do coletor de chuva. Ei, Susan, eu só queria te escrever uma mensagenzinha e dizer que esses coletores de chuva foram uma ótima ideia. Super inteligente de coletar água sem ter que sair do lugar. Espero que não se importe, mas dei às crianças umas arminhas de água. Então, é claro, tenho ficado ensopado o dia inteiro. Se não quiser que eles usem, me avise e eu pego de volta. Mais um aqui morto, né? Beleza. Bilhete. Estamos presos. Acho que todo mundo está morto. Algumas das crianças estão comigo. Fui infectado batendo na porta. Não sei por quanto tempo aguentaremos. Se Ishi e os outros estiverem vivos, talvez eles possam nos encontrar. Se precisar, farem com que seja rápido. Cai, ó. É, todo mundo foi infectado aqui no abrigo e foi matando um ao outro, né? Aí uma nova arma aí, que é o facão, né? O facão é hitkill, meu amigo. O facão é hitkill. Estamos avançando no jogo aí, encontrando novas armas, novos itens. É uma delícia. The Last of Us é isso. The Last of Us é um dos melhores jogos da história. Tranquilo. E aí, você acha que isso leva pra fora? Pode ser. É muito alto pra subir. Talvez haja um outro jeito de chegar lá. Então, você está bem? Tá, sim, tudo bem. Foi eu, acho que acionou o portão de segurança. É, né? Vê se levanta isso. Então Isso é estranho Instaladores Essa coisa não se mexe, cara Vai, sai daqui Sam, não saia de perto dele Ei, temos que sair daqui Proteja ele, vai Vamos ficar bem É, é, sim Bom, vamos Vamos ver se achamos uma saída, tá? Ok Tem instalador também, né? Óbvio, pra mim também Beleza, né? Joseph, não foi muito inteligente você falar Se eu correr, você corre, né? É que tem alguns corredores, eu acho Aqui também Cuidado! O que eu estava criando? Não? Ah! Tchau, Humber. Caramba! Caramba! Cara, me irritou profundamente essa parte. Caramba! 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 Você conseguiu? Vamos continuar. Você está bem? Estou. Você está bem, estou bem. Caramba! 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 Tá, vamos lá, né? Sumindo, prosseguindo, prosseguindo. Cara, a verdade é que morreu geral, né? E dá um de ouvir também? Pô, Dilma, conversa com o moleque também, pô. Pode empurrar essa escala pra baixo? Vamos ver mais um bilhete. É um desenho. Vai em frente. Muito bem. Mandou bem, garota. Mandou bem, garota. Vamos. Tio, são eles. Sam! Ai, graças a Deus. Temos que continuar correndo. Porta, ali. Sam! Vamos correndo. Eles são muitos. Ellie, se afaste da porta. Talvez tem um rabo junto. Sam! Ele entrou rastejando. Ele o quê? Sam, o que você tá fazendo? Tirando a gente daqui. Rui, então corre! Atenção. Todo mundo pra cima! Vamos lá! Atenção. Atenção. Eu mais que seja jovem. Tá emperrada? Me dá um empurrão. Eu posso passar por essa janela? Abra pelo outro lado. Ah, Prisdu. Ei, vamos, Sam. Você não vai ficar aqui. E você? Eu vou ficar bem. Vamos, vai. Se prepara. Droga. Beleza. Foi de boa, não foi? Ah. Dois molotavezinhos. Vamos, vamos. Ar fresco. Nossa. Olha isso. Droga, você tá brincando comigo? Obrigado pelo aviso, rapazes. Onde está a torre? Estamos perto. Vamos, vamos. Tá, beleza. Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Porque esse vídeo aqui dá um... Na parte do esgoto, já dá uma gameplay sozinho por si só. Beleza? Deixa o like, comenta, compartilha. Fui. 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 Fui.